Vai acontecer agora, no dia 25, né? 28. 28, né, Dioris? Uma super aula. Eu tô até chamando isso e realmente é o nome de Master Aula com 18 instrutores de Zumba. Vai ser dia 28. Dia 28. Às 4h30 da tarde, lá no Shopping Royal Plaza. A aula é beneficente pra participar, você tem que levar uma caixinha de leite. O Dioris, que é o precursor da Zumba em Londrina e também professor de Educação Física, ele tá aqui. E ele tá aqui pra dizer, pra convidar todos vocês, pra gente dançar um pouquinho. São três instituições que serão beneficiadas. Isso. O Hospital do Câncer, a ONG Viver e o Lara Nália Franco. Então essas caixinhas de leite serão doadas pra eles. Isso. E em troca disso, você vai lá, se diverte, faz uma super aula de Zumba com 18 instrutores. Olha que legal. O Dioris vai estar lá, né, junto com a galera toda. Vai ser muito divertido, tenho certeza. Nossa, vai ser uma festa. Uma festa. Já fez aula com 18 professores? Fala pra mim. Você já? Nem eu nunca com 18. Vai ser muito legal a mesa. Querido, a Zumba, ela é uma aula de dança, ela é uma aula de fitness. O que que é a Zumba hoje? A Zumba é uma mistura de ritmos latinos transformado em aeróbica. Uma aeróbica. É uma aeróbica, pra queimar a caloria mesmo. Por isso que emagrece. Por isso que emagrece. A aula não tem passo a passo. A gente solta a música e vai embora, libera a zero. Não tem problema se tiver errado, for pra direita, for pra esquerda. É mesmo? A intenção mesmo é se divertir. Ai, que delícia, adoro. Mas a Zumba, ela dura quanto tempo de aula? 45 minutos a uma hora. 45 minutos a uma hora de Zumba. Sim. Que dá pra perder quantas calorias? Mil calorias. Quantas? Mil calorias. Em 45 minutos de aula, você perde mil calorias. Mil calorias. O que que dá pra comer com mil calorias, Flávio? Me ajuda. Mil calorias. Quantos brigadeiros dá pra gente comer com... A focaccia toda. A focaccia toda tem mil calorias? Não, tem menos. Dá pra comer umas... Dez receitas de focaccia do Flávio. Nossa, que maravilha. Ô, Jotis, vamos ensinar um pouquinho de Zumba, pessoal? Eu sei que cada música é um estilo diferente e tal. O que que você trouxe hoje? Mambo Salsa. Mambo Salsa. Então vai, como é que é? Então. O que que é isso? Mambozinho. E vai soltando o quadril. Isso é mambo? Isso. Gente, eu tô com a roupa ideal hoje, então, né? Não é não? Bem latina. É. Vai soltando o quadril. Tô tentando, tá, Jorge? E vai pro lateral. Essa é a lateral da Salsa. Vai ajudando com o braço. Tô me sentindo... E na frente agora, e atrás. Ai, agora me solta. Ê, delícia. Vai ter isso lá no dia, Jorge? Ô, muito. Ó, o vestido subido. Homem dança também no dia ou não? Pode? Sim, mano. Hein, Jorge? Claro. Pode, Jorge. Temos vários instrutores homens também e alunos também. Falar em instrutor, pra dar aula de Zumba tem que fazer um curso, né? Um monte de coisa. Sim. Tem treinamento. Você marca pelo site o seu treinamento. E vai lá fazer. É? Ai, que delícia. Tá dançando com a gente? Vamos fazer o seguinte, então. Acho que das mil... Acho que das mil a gente queimou umas dez? Duas. Jorge, dá um beijo, querido. Quero te agradecer. O convite tá feito. Dia? Vinte e oito, às quatro e meia, no Shopping Royal Plaza, no terceiro piso, ao lado da Praça de Alimentação. Entrada, uma caixinha de leite. Uma caixinha de leite. Então, com vocês, Jorge, um pouquinho do que vai ter lá no dia. Vem comigo fazer também. Não, faz aí. Vinte e oito, às quatro e meia. 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 Vinte e oito, às quatro e meia.